Música São 467 anos de história, uma cidade que tem muito para comemorar. Por isso, logo cedo, no dia 26 de janeiro de 2013, começou a festa. No Monumento de Brascubas, o prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, seguindo a tradição, depositou flores para o fundador da cidade. Logo em seguida, a celebração de uma missa na catedral reuniu autoridades e munícipes. Na Câmara Municipal de Santos, uma sessão solene fechou as comemorações do período da manhã. 467 anos é uma marca invejável para qualquer cidade do país. Nós somos uma das primeiras fundações de vila, que depois, posteriormente, virou a cidade. Então é importante o santista se apropriar dessa história a cada aniversário, participando das comemorações e, principalmente, neste momento de crescimento da cidade, participar também na Câmara Municipal de Santos das discussões de todos os assuntos relativos à nossa cidade. Música